Mano, o que ele tá fazendo, velho? Sai, missus. Meu Deus, o que ele tá fazendo? Eu vou embora, meu. O cara é maluco. 28 mindgames por segundo. Pre-drop com. 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 Qual que é a minha missão? Ah, curar. Cara, ficar saindo raio da... Peraí, parecia que tinha uns raios em volta deles. Sabe o Goku Super Saiyajin 2, mano? Tô saindo do tonelado, alguém me ajuda, vou deixar um perigo. É o mestre dos Double Backs. Oh, tem porta quebrável ainda. Amigo. É amigão. Ele tá determinado no túnel, mano. Eu consigo dropar essa Sheck sem cair? É, Adrena? Eu tô com o combo, pô. Safe. Boa noite. O que é? Ele usou a cauda onde, velho? É, a Link não deveria ter tonelada waste de sapatinho, mano. Só a pior decisão. Esse olho azul aí vai ficar bom, hein? Eu acho. Ah, ele tem bagulho. Caraca. Ah, velho, mano. Eu acho que é o Truth Talent, mano. Tá pior que eu tô quase... É. Ai ai, tô muito lento. Tchau. 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 Estão mortos. Daí a foto. Estou muito violento. Estou muito violento. Estou muito lento. Eu não chego. Você me decepciona. É o melhor que você recebeu? Estou muito violento. Estou muito violento. Estou muito violento. Estou muito violento. Eu caio. Estou muito violento. 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 Estou muito violento.